Nossa senhora, que tamanho! Deus que conserve a vista que rabo você tem, hein, Doutor? Ah, não brinca! Já valeu a pena, já! Uma varinha de bambu, mano! Bambu, velho! Não deu tempo, acho que eu fui soltar lá e não tocou pra frente Mas tá bom, vamos que vamos! Olha aqui, tava mamando! É, eu já acho que varia até o fim! Olha aí! Olha aí! Mais um morador do rio Atibaia aqui, ó! Cascudinho! Olha que bonito! Fiotinho de tube! A boquinha dele, ó! Vai lá, fio! Volta pro Tibaia! Aí, pessoal! Eu fisgou uma piapara bonita aqui! Tá grande! Quer ver como é diferente do curimba que você fisgou? Queima! Queima! Falei pra você que queima o dedo! Nossa, foi na minha! Não vi uma cara dela ainda! Deve ser boa! Opa! Oh! E aqui no barranco, hein, cara! É! Um filhinho! No bambu é gostoso, né? Nossa senhora, cara! Mostra ela pro pessoal aí na filmagem, hein! Tá com fome! Calma, menina! Você vai pra água! Olha que bonitinho! Pissadinha, né? Linda! É! Muito tópico! Pra água, menino! Vamos lá, solta a bichinha! Top demais, hein! Isso é boa! Parabéns, mano! Parabéns! Delícia! Que boa ficou na tua! É boa, hein! Boa! É boa! É boa! Você já viu que o rabo é feio da terra! Ha! Ha! Essa foi bem emocional! Aí, pessoal! Ei, beleza! Cara, eu procurinho para louco, velho! Levada, cara! É! 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 Ficou em tílio! É! 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 Um barulhinho! Nossa! Qual que era o meu despertador? Esse barulhinho! Tem que gravar! Mas você sabe que esse cardinho... Cura em maluco nele, cara! Esse cardinho aí é bom mesmo, hein! É bom! Ele é! Esse é um casal tão lindo bicho, velho! Acho que é maior que as de ontem, hein! Ó! Duas maiores! É maior que as duas! Não é! Essa é violenta! Essa é violenta, hein! Ó! Essa é violenta, viu? 5K, hein! Cuidado que tem! Eu estou tentando, mas não tem! Não tem o que fazer! Pessoal! Acho que é o recorde do canal, hein! Tá indo comer? Tá! O cara voltou! Mas, viu? Não tem o que fazer! Pessoal! Record do canal! Certeza! É bicho grande! É piapara 5kg! Olha! Ah! Maledrojo vai ser! Hoje é o dia, hein! No peito de frango! Nossa! Estava estranho, né? Pessoal! Tem que teimar! Você vai! É ultralight nelas aqui! Eu vou até sair daqui para ser o protagonista aqui da filmagem! Nossa! Que avião, velho! É grande! Grande não? É grande! Nossa! Nossa senhora! Tamanho! Ó! Olha! Olha isso! Tamanho! 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 Esse é o inverno das gigantes aqui no rio Atibaia! Tamanho! 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 Olha, nossa senhora, ela beiva, olha. O que é que foi? Filé de frango. Pedacinho em minuto com você. Só para cobrir o anzol. Pessoal do céu, vocês vão ver um monstrinho agora aqui, viu? Essa é cavalo, cara. Essa é coisa chique, hein? Essa eu tirei o dedo, mas eu tirei o dedo bonito. Essa foi... Olha, que nave, cara. Coisa linda. Vamos caçapar ela. Ah, vai sim. Nossa senhora. Não, só vou segurar. Meu Deus do céu. Olha o tamanho do céu. Pegou atrás do dentinho dela. Pegou atrás do dentinho dela. Rodrigo do céu. Vamos levar pra cá, senão ela vai pra... Rodrigo, olha o tamanho. Mano, olha isso aqui, cara. Tô tremendo, bicho. Show de bola. Pessoal, ela vai ganhar a vida. Olha, olha. Tá cansado. Fala, Eduardo. O que você acha? Sensacional. Desse sentimento aí de pegar um bichão desse. Coração disparado. Ainda não caiu a ficha ainda. Cara, eu tô besta de ver o tanto que essa piapara tomou de linha, né? Sensacional. Sensacional. Não consegui controlar. Deixei ela. Não tinha como trazer. E pessoal, tudo na ultralight. Filezinho de frango naquele canto abençoado aqui. Isso, pessoal, só é possível, sabe por quê? Preservação. A gente precisa preservar os nossos rios brasileiros. Principalmente aqui os rios paulistas, né? Que tem a maior população do Brasil, né? Em consequência, maior população jogando dejetos nos rios. Poluição tanto de indústrias, como também poluição química de casas mesmo, né? Dejetos de esgoto. Então a gente tem que ter mais consciência ambiental. Preservar isso aqui. Porque isso aqui, pessoal, é piapara padrão Argentina, né, Eduardo? O pessoal viaja aí quatro mil quilômetros aí pra lado norte. E não chega nem perto com o tamanho desse. A sensação de pegar um trabuco desse é maravilhoso. Mas a sensação de soltar e saber que ela vai... É muito melhor, né? Que produzir, que ela vai, é... Eu tava tremendo a hora que eu peguei ela. Mas a hora que eu soltei, o coração disparou. Natureza devolve que a gente prega pra ela. Parabéns, cara, hein? Segredo, né? Preservar aí? Por ir balô por eles! Por ir balô por eles! Vamos pescar!